Muito bem, agora que nós já entendemos como funcionam as unidades das básicas derivadas e como convertê-las, vamos agora observar como que podemos representar quantidades grandes ou pequenas utilizando os prefixos decimais, que nada mais é do que uma forma cômoda de expressar quantidades sem colocar muitos zeros. Portanto, ao colocar os números em notação científica, a gente consegue observar ou substituir um número com base de 10 vezes por esses prefixos. Então, o expoente que irá na base 10 reflete o quão grande ou pequeno será esse número. Então, vamos pensar no seguinte. Calcule o número de mols de cloreto de sódio em 0,013 gramas, sabendo que a massa molar do cloreto de sódio é igual a 58,45 gramas. Então, veja que nós temos aqui a quantidade proporcional, que é o número de mols e a massa de cloreto de sódio. Nós temos a massa de cloreto de sódio em si. Então, a questão nos pede quantos mols cabem em 0,013 gramas. Então, vamos lá. Então, nós já sabemos qual é a regra de proporção, que é o mol de NaCl, sendo igual a 58,45 gramas. Como eu tenho 0,013 gramas desse sal, então, n corresponde para mim quantos mols eu preciso, eu tenho dentro dessa quantidade de massa. Então, quando eu divido 0,013 por 58,45, eu tenho 2,224 vezes 10 a menos 4. Como é que eu representaria esse número de outra forma? Nós temos 4 casas decimais, mas só que negativos. Então, eu vou andar a casa decimal para a esquerda. Então, vamos colocar aqui o número, 22,24. A vírgula está bem aqui. Então, vamos andar 1. Então, vamos andar 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula está aqui. O número é esse, 0,0002224. Veja como é esse número, que nós representamos como mol. Como é que a gente faz uma apresentação conveniente desse número? Nós podemos fixar um certo número de casas decimais, de um valor já pré-estabelecido e substituir o valor que sobra dessa substituição por um prefixo, que é justamente o que a gente vai ver hoje. Então, vamos aqui fixar a vírgula nesse ponto. Então, quando eu faço isso, eu ando para a casa e para a direita. Então, é 1, 2, 3 casas decimais. Quando eu faço isso, eu tenho o valor de 0,224, 0,224, vezes 10 a menos 3. Andei a casa decimal para o lado direito, então, o número é negativo do expoente. Portanto, é um número menor, é um número mais enxuto, e eu posso enxugar mais esse número, chamando por um apelido. Então, esse 10 a menos 3 é um valor já conhecido que nós vamos chamar de M. Esse M representa mili. Mili representa mil. Portanto, um milésimo de mol, multiplicado pela quantidade 0,224, 22,24 milhões de zênios. Então, nós temos o quê? que em 0,013 gramas de cloreto de sódio, eu tenho 0,222,24 milimóis de cloreto de sódio. Nós podemos colocar muitas e muitas escalas, desde o valor do setilhão, que é o iota, até o setilionésimo, que é o iota, e o que vocês precisam observar. Entre as unidades que vão aumentando, da unidade até o milhar, que é essa região aqui, a diferença entre unidades é de 10 vezes. Então, aqui é vezes 10, aqui é vezes 10, e aqui é vezes 10. Então, entre unidade de dezena tem um valor 10 vezes maior, de dezena para centena, 100 vezes maior, e de setena para o milhar, mil vezes maior. A partir da unidade de 1, quando eu vou para unidades menores do que 1, nós temos décimo, centésimo e o milésimo. Então, o que acontece é, quando nós passamos da unidade para o décimo, nós dividimos por 10. De décimo para centésimo, nós dividimos para 10. E de centésimo para milésimo, também dividimos por 10. Então, unidade para décimo por 10, que é décima parte, décimo para centésimo também divide por 10, e centésimo para milésimo, também dividido por 10. Então, a gente pode representar essas quantidades, inicialmente, como deca, hecto e quilo, para unidades maiores do que 1, variando de 10 em 10, ou décis, centi ou mili, variando de 10 em 10 para valores menores do que 1. A partir do milhar, do milhar para um milhão, nesse exemplo, a unidade aumenta três vezes. Então, nós vamos multiplicar por mil. A partir daqui, todos os prefixos são multiplicados por mil. Nós saímos do milhão até o setilhão, ou seja, do mega para o iota. Então, veja aqui também que nós temos os valores de 10 elevado ao expoente, e que esse expoente corresponde a um prefixo que possui um símbolo representativo desse prefixo. Mas vamos ver, na prática, como é que a gente consegue ter uma interpretação física desses prefixos. Então, observe que eu tenho uma barra azul, e eu convencionei que essa barra azul representa um metro. Então, eu vou dividir esse um metro em 10 partes. Então, aqui eu dividi por 10. O que aconteceu? Eu tenho 10 pedacinhos da barra inicial de um metro. Portanto, se eu tenho um décimo de um metro, eu tenho um decímetro. Portanto, essa barrinha vermelha representa um decímetro. Agora, eu peguei 10 decímetros e dividi por 10. Então, eu tenho 10 unidades dividido por 10. Então, eu tenho 100 unidades de um metro ou 10 unidades de 10 centímetros. E cada barrinha verde representa um centímetro. Quer dizer, um centésimo do metro original ou um décimo de décimo da unidade anterior, que era décimo. Quando passamos para milímetro dividido por mil, o que acontece? Nós dividimos as unidades mil vezes. Portanto, um filetinho amarelo que a gente mal consegue enxergar aqui representa um milímetro. Quer dizer, um milionésimo, melhor dizendo, um milésimo do metro original. Ou seja, um centésimo de decímetro e assim por diante. Veja que quando nós estamos diminuindo a unidade, quer dizer, nós estamos indo para unidades que são pequenas, né? Porque milímetro para baixo a gente não consegue enxergar direito. Então, eu estou diminuindo a unidade. a recíproca é verdadeira. Se eu multiplico por 10, eu estou aumentando a unidade. Então, o que significa dizer na prática isso? Quando eu saio de milímetros para centímetros, eu estou diminuindo a quantidade de pedaços que representam essa dimensão. em vez de termos mil pecinhas de um milímetro, quando eu divido por 10, eu significo que eu tenho 100 unidades de um centímetro. Quando eu multiplico por 10 novamente, eu vou chegando na unidade maior, eu estou fazendo o que? Multiplicando por 10 e aumentando a quantidade de espaço que representa um decímetro. Um decímetro. E, finalmente, quando a gente multiplica por 10, nós temos exatamente o método original que nós havíamos dividido. Portanto, quando a gente fala de interpretação física desses prefixos, isso quer dizer o número de vezes que cabe na unidade original. E é isso que a gente vê nesse gráfico. Então, um metro representa todo o retângulo azul. Quando nós dividimos esse metro por 10, um décimo representa um decímetro. Quando dividimos um decímetro representa um centímetro. centímetro. Ou seja, um centésimo do metro. E quando dividimos esse centímetro por 10, nós chegamos no milímetro. Que é um milionésimo do metro. E isso que eu acabei de fazer para vocês é o que nós chamamos de escala. Ou seja, a escala que representa a distância em um determinado gráfico. Então, se vocês observarem os seus gráficos escolares na época do colégio, vocês têm lá um mapa do Brasil que possui uma barra embaixo dizendo assim, um para cada 10 mil metros. Ou seja, para cada centímetro daquela barrinha, que é equivalente à unidade que foi arbitrada anteriormente, que normalmente é um centímetro, equivale a 10 quilômetros. Então, você consegue, dependendo do mapa, calcular as distâncias a partir dessa escala. E deitaquimco também não seria diferente. Portanto, é isso que a gente quer dizer quando nós temos essa interpretação física desses prefixos. E aí, na próxima aula, nós vamos falar justamente sobre isso. Sobre montagem de gráficos, como montá-los, softwares para utilizar. Então, nós vamos falar sobre calculadoras científicas, como utilizar. Então, muito obrigado pela atenção e desculpe mais uma vez pelo deslize da aula anterior. Muito obrigado.